O Fatomaringá.com hoje aqui na Festa Literária Internacional de Maringá com uma escritora maringaense que já trouxe muitas livros, já falamos bastante aqui no Fatomaringá.com, mas hoje nós vamos falar de uma obra inédita que você está trazendo aqui para a Flynn, que é esse livro aqui, gente, Reminiscenciar. Olha só, a capa já é uma história interessante. Vamos começar pela capa, Railda Maçom, que vai contar para nós dessa obra. Fala dessa arte, desse fio vermelho, tudo que compõe a capa do seu livro. Primeiramente, agradecer a oportunidade a vocês e convidá-los para conhecer a minha obra. Reminiscenciar veio de reminiscências, que são aquelas lembranças que nós carregamos no decorrer do tempo e que eu fui colocando uma a uma. O diferencial é que ele não tem pontuação alguma. Então, eu imagino que os versos estão livres para voar. Quanto à capa que você mencionou, ele traz o fio vermelho do destino. Para quem não conhece, é uma lenda, tanto no Japão, quanto na China. E funciona assim a lenda. Reza a lenda que a sua alma gêmea está ligada com um fio invisível do destino. Ora no seu tornozelo, ora no dedo. E que mesmo que passe o tempo, mesmo que você não tenha encontrado ele breve, um dia essas almas vão se encontrar quando os dois pontos se unirem. Certo. E esse livro tem também atributo a Virginia Woolf, né? Fala para nós por que você escolheu essa escritora. Eu costumo dizer que são elas que me escolhem. Por quê? Porque eu estudo várias mulheres, uma de cada país, para homenagear. Então, como você acompanhou, cartas de Evita que Perón não leu, da Argentina. Anitta Garibaldi, anitta.g.com. Flor Bela, não eu, que é um tributo a Flor Bela Espanca, de Portugal. E este último, então, a homenageada está sendo a Virginia Woolf. Porque quando, na medida que eu pesquiso, não só a biografia, como a bibliografia, quando é um escritor, tem que me encantar. E aí eu me identifico com aquela mulher. Detalhe, tem que ser um ícone literário feminino. Não importa que seja uma escritora. Não é uma mulher forte, do contemporâneo ou não. E são elas que me encantaram. Certo. E o que as pessoas vão encontrar nessa obra aqui? Vão encontrar... Não são versos rimados, métricos, não. São extratos dos meus livros. Por quê? Devido ao fato de eu encontrar pessoas que dizem, brasileiro não lê. Brasileiro não gosta de comprar livros. E aí me concluíam assim, Ah, mas você escreve muito. Aí eu pensei, muito de quantidade ou muito de muito bom? Optei pela primeira, de quantidade. Porque eu era muito prolixa, realmente. Então, devido a isso, reli e fiz o que o leitor pediu. Duas, três linhas. Então, vamos ver o que tem. Escolhe alguma coisa aí e lê pra gente, pra as pessoas ficarem mais curiosas sobre essa obra. Enquanto a chuva lava as ruas tortuosas, eu me pergunto, onde foi que nos perdemos? Depois de meio século de procura insana. E na hora do escambo, fui enganada. Dei um coração novo e recebi um hipotecado. Que venha logo o tão almejado momento do amor próprio sobrepujar aquele tóxico. A dor da Deus foi tão grande que além de congelar o corpo, também mumificou a alma. Parabéns, Railda. Pra quem quiser conhecer, pode participar do lançamento amanhã aqui na FLIN. Faça o seu convite pras pessoas. Isso. Convida todos os leitores, amigos, alunos, público em geral, pra estarem conosco na FLIN. No stand cheiro de cultura. E estaremos aqui, a partir de hoje, até domingo, esperando por vocês. Vamos lembrar o horário desse lançamento e esperar mesmo que as pessoas venham te prestigiar, né? A partir das 19h30 até as 21h. Tá certo. Parabéns mais uma vez, sucesso nessa caminhada com essa nova obra. Então a gente encerra aqui com Raida Manson, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com.